Belinda é uma estrela da música. Também dubladora, Belinda já emprestou sua voz e interpretação a vários personagens da Disney em animações de sucesso como Trolls, por exemplo, de 2016. Na área musical, a estrela tem uma carreira brilhante com seus álbuns solistas Belinda, Utopia, Carpe Diem, Catarsis. Esses álbuns tiveram singles que a levaram em mais de uma oportunidade para o topo das paradas de sucesso, tanto no México quanto na América Latina. Nas redes sociais, Belinda está sempre presente e tem mais de 10 milhões de seguidores. Ela, inclusive, fala que é ela mesma quem interage com todo mundo por lá. Nas redes sociais, Belinda está sempre presente e tem mais de 10 milhões de seguidores.